Obrigada Marcos, peço que você continue aqui no estúdio com a gente para anunciar os melhores na Câmara dos Deputados pelo voto do júri. É uma honra apresentar uma categoria tão importante como essa e os premiados do júri na categoria dos melhores da Câmara são Alessandro Molon, Molon, perdão, Fábio Trad, querido professor Israel, Marcelo Freixo e o deputado Marcelo Ramos. Temos destaque? Seguimos com mais cinco parlamentares, Patrícia. Margarete Coelho, Natália Bonavides, deputado Orlando Silva, deputado Rogério Correia, a querida deputada Talíria Petrone, Vou pedir para você permanecer com a gente agora e também queria pedir aos dez parlamentares que foram agora anunciados, cujos nomes foram agora anunciados pelo Marcos Assunção, para vir ao palco, para que a gente faça essa foto histórica, né, desse momento. São os dez deputados mais bem avaliados pelo júri no ano de 2021. Aqui é bom botar a máscara. Aqui é bom botar a maiscara. Parabéns, deputado. Parabéns, deputado. Parabéns, deputado. Vamos lá, né? Vamos fazer a foto, então? Por favor. Deputado. Até a próxima. Tchau. Temos a foto Parabéns Parabéns a todas Parabéns a todos Agora não sei